Pô, irmãs, hoje simplesmente eu desisto, eu desisto, sabe por quê? Porque tinha a primeira opção Silverstone e a segunda opção Spa. Sabe o que os caras voltaram? Sabe o que os caras voltaram? Sinceramente. Mas não tem como, mano. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Os caras, classe R é assim, é pista de reta. Pista de reta ou oval, não tem outra coisa. Os caras não gostam de correr circuito, é só esses circuitos que cabem. Desculpa estar começando esse vídeo reclamando, porque eu quero, pelo amor de Deus, eu quero correr uma de McLaren F1 GT dentro de um circuito. Pode ser Spa, pode ser Silverstone, pode ser Suzuka, pode ser Catalunha, pode ser qualquer coisa, pode ser Mugello, pode ser qualquer coisa. Mas não, mas não. É só pista, tipo, periférica, sei lá, mano. É só pista que não é... Meu Deus, mano. Foi mal, mano. De novo, Viper 2016. Por quê? Porque, infelizmente, é o carro que eu tenho pra reta. É o único. Eu sei que o Salen S7 é um carro que anda muito mais de reta do que o meu Viper, mas muito mais. Só que, eu não tenho grana pra comprar, nem pra tornar ele, então vamos de novo de Viper 2000... Mano, desculpa. Sinceramente, eu não gosto de ficar repetindo o carro. Mas, não tem como, porque os caras não gostam de correr diversificado. Eles só gostam de reta. Reta, 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 reta. Então, tamo junto. É nóis. Vamos aí. Mano, desculpa mesmo. Deixa o dedo no like, fortalece aí, mano. Hoje a gente vai fazer uma live aí na Twitch. Tamo junto. Ou força, ou outros jogos. Ou o que for, ou só criticar. Ou... Sei lá. É nóis, tamo junto. Vambora, manos. Caralho, tanta pista boa, mano. Tinha a Silverson pra escolher. Tinha a Spa pra escolher. Os caras votam no aleatório. Meu amigo, que decepção. Que decepção. Ai. Vambora. Ford GT40, também vou comprar um. McLaren F1 GT. Ferrari F40 de... Nossa senhora, Bugatti. Jesus. Caralho, Ford. Atrás de... Tá show. Largando o que eu sei aqui. Beleza. 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 Caralho, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, sinceramente. Bater na reta é foda. É triste. Bater na reta é triste. Bater na reta é triste. É um bagulho que eu nunca vou entender na minha vida. Vamos lá, galera. Vlad's my dad. Beleza. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vocês são muito ruins, velho. Tá vendo como é que é ruim a estradaria? Qualquer batida, ela sai. Ela tem uma física diferente dos outros carros. Meu Deus. Na reta. Os caras batendo na reta. Isso que dá. Sai em último. De boa. É mais retinha esse carrinho do cara, hein, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Classe R não é pra mim, não. Mano, desculpa. Desculpa, classe R não é pra mim. Mano. Não tem como, não tem como. E não é tipo assim, ah, uma sala. Uma sala. Uma sala. Ai, sério, você entrou na sala errada. Não entrei, mano. Todas são assim. Todas estão assim. Eu tava jogando numa sala onde tava um brasileiro chamado Giovanni Bomba. Mano. Tava a mesma merda. E ele que tava batendo. Desculpa, guys. Não tem como. Vou... Vou classe A. Não, não é pra mim, não. Olha. Começa... Começa no... Começando pela escolha da pista. Começando na escolha da pista. Terminando no jeito que os caras correm, velho. Meu amigo. Ó, Silverstone. Porra, tá meio... Meu amigo. É... Vamos dar um rolezinho de massa RX-7. Porque eu tô com saudade dele. Em Bernaysia Alpes. Três voltinhas. Vambora, mano. Que é isso, velho? Tem como não. Tem como não. Vamos ver como é que tá. Se a gente consegue meter uma diferenciada aqui. Ai, caramba. Hoje eu tô sem paciência nenhuma, mano. Nenhuma mesmo. Não, na verdade eu até tô com paciência. Nem falei nada, mano. Só que tem. Sweetsheet. DK. Miss Molly. Jerry Fosent. Dessolano. Caralho, só as lendas. Só as lendas do Forza, moleque. Brinca. Imagina. Ih! Tô na área. Esse carro aqui deve andar. O cara meteu a alfinha. Tá na cartilha. Tá na cartilha. Alfinha aqui. Alfinha aqui é Deus. Tá mal. Só dei aquela... Só dei aquela chegada. Tá ligado? Tá consumando? Tô aqui. Chegamos perto. Aí. Caralho de Porsche. Hein? Não. Não vou nem reclamar. Meteu por fora pra entrar mais forte. Ó como é que vai. E agora vai causar um acidente aqui porque eu não vou frear. Boa. Segurou o que sabe. Ver se a gente consegue chegar na alfa. Alfa tá na cartilha, né, mano? Tem uma reta muito alta aqui, velho. Se o cara soubesse segurar... Segura. Segura. Mano, eu tô andando muito mal, velho. Eu troco de classe e eu pareço um idiota, mano. Que é isso? Porra, tomando pau de Porsche. Que é isso? Nunca perdi, velho. Vai, sério. Esquenta essa mão aí. Mete a diferenciada. Mete a diferenciada. Boa. Chegou. 30 metros só. Boa. Merda, velho. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Agora vamos ter que remar tudo de novo. Tem que remar tudo de novo. Ai, caralho. BM? Foca, sério. Foca. Foca que dá. Foca. Tchau, tchau. De boa, não atrapalha nós não. Que filha da puta, mano. Mano, eu acho que eu vou... Sinceramente, sinceramente, acho que eu vou dar um tempinho. Vou dar uma voltada pro Horizon. Só pra dar uma... Só pra dar uma... Um tempo, tá ligado? Tá impossível correr. Tá impossível correr. Peço desculpa mesmo, mano. Peço desculpa pela gameplay aí. Não sei se eu ia conseguir chegar em primeiro agora no cara. Eu tava chegando nele. Talvez fazendo as voltas até um pouco mais rápidas. Mas chegar uma coisa, passar é outra. E aí vem o retardatário. E estraga o rolê. Tá foda. Ai, caralho. É nóis, mano. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, ó. Tava fazendo um pouquinho mais rápido que ele. Era o... Qual que era o maluco? Budlighter? Não. Era de Alpha Romeo. O maluco do Porsche Cayman tava andando muito rápido. É nóis, mano. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Tamo junto. Demais. 1.52.1. O maluco até quitou. Tá maluco. É nóis. Valeu.